Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que você esteja muito bem, que esteja tudo bem na sua casa, na sua família, na sua família dentro de casa, na sua família fora de casa, que esteja muito bem na sua vida sentimental, pessoal, particular, que esteja tudo muito bem na sua vida espiritual, seja qual for o seu credo, seja onde for que você comungue com seus irmãos, que esteja muito bem na sua vida financeira, do trabalho, onde você faz seus corres, tudo, então corre, né? Que esteja tudo muito bem com a sua vida espiritual e que esteja muito bem com a sua vida, com a sua vida, que você não esteja doente, com a sua saúde física, se cuidando, com a sua saúde mental e que você esteja, sobretudo, cuidando muito, 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 muito bem da sua autoestima, que começa de fora para dentro, que você esteja se cuidando, se amando, se respeitando e se dando valor. Eu sou Thais Helena e este é o canal Passamos dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre cabelo, unha, maquiagem, limpeza de pele, perfumaria, hidratação e por aí afora. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece de deixar um like para arrancar o meu vídeo, ativa o sino das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificada. Vai nas minhas redes, Instagram, Passamos 40, blog e TikTok, Passamos 40. Lá tem resenha e aqui também. Vamos fazer hoje um mega acabado dos últimos meses? Vambora? Dos últimos meses até agora, agosto, acabou muita coisa. Vem ver o que eu usei até o final, meu consumo consciente. Quero provar aqui nesse vídeo que eu uso tudo que eu resenho, tudo que eu ganho, tudo que as parcerias me dão, tudo que eu compro até acabar. Tá bom? Vem comigo ver. Parei de usar alongamento nas mãos, logo acabou, logo esse removedor de esmalte, não usa acetona que é muito agressivo, uso o removedor de esmalte com umectante óleo de amêndoas, muito bom, da Stork 13,89. Acabou, olha, grandão, hein? Grandão. Acabou também esse shampoo maravilhoso do Boticário, linha Match, SOS Cauterização, shampoo pós-química. Tá? É... 250 ml. É um shampoo maravilhoso, você usa depois de qualquer química. Eu pinto o cabelo bastante, duas vezes no mês, uma, duas vezes. E ele... acabou. Eu usei pra caramba. O condicionador sempre acaba primeiro. O shampoo começou na raiz, né? Acabou também essa máscara de hidratação da Eudora Lean Instance, nutrição reparadora, máscara de ação rápida, abacate e oliva. Tem ação anti-quebra, anti-nose, ela é maravilhosa, tá? Derrete o cabelo, imagina. Abacate é maravilhoso, o olivo, óleo de oliva, então. Acabou também esse tônico da Paiú com vitamina C maravilhoso. Um tônico revitalizante que equilibra, revitaliza, ilumina, possui antirradicais livres, hidrata. Tem vitamina C, vitamina pró e pró vitamina B5. Maravilhoso, tá, gente? Nossa! Revitaliza mesmo a pele, tá? Acabou também Footworks da Dona Avon. É um creme desodorante hidratante noturno para os pés com extrato de chá verde. Então, acalma se você tem alguma rachadura, um ressecamento, né? Também tira o cheiro do outro dia o pé com corda maravilhoso. Por que é noturno? Porque ele é bem melequento, tá? Você passa ele, às vezes, no calor, nem com ar-condicionado, eu consigo usar tanto. Porque ele é bem melequento. Acabou o melhor óleo corporal da Dona Eudora, da linha La Pelle, com biocolágeno. Ele é Lotus do Oriente, uma pele mais firme em 14 dias. É a promessa, a revitalização da pele. Isso revitaliza na hora, tá? Óleo hidratante hidradorante para banho. Maravilhoso, cheiroso. Realmente, ele deixa a pele mais firme. Não em 14 dias, né, Dona Eudora? Forçou. Agora, revitaliza. Ele revitaliza na hora, hidrata na hora, tá? Acabou o disquinho de algodão, tá? Toss, tops, ó. Todo mês acaba um, dois desse aqui, porque eu faço skincare. Ó, vem sem aqui. Eu faço skincare, eu uso pra unha e tal. Acabou também a máscara da Dona Natura, ilumina para cabelos secos, uma máscara reparadora. Tá na promoção, acho que por 10 reais eu comprei, tá? Dá pra umas três vezes, porque o meu cabelo é bem grande. Ela tem a biotecnologia Proteia, maravilhosa, tá? Deixa o cabelo zero dano, recupera na hora. Acabou também, eu vou fechar as caixinhas, tem tudo dentro, acabado, tá? Acabou também essa tinta maravilhosa que eu uso sempre, o poder do hialurônico. 2.1 preto especial, tá? Eu uso esse preto aqui que eu amo, da Maxton Embeleze. Super hidratante, cheirosa. Acabou também esse depilatório hidratante para o corpo, um creme, né? Você passa, deixa três minutos e depois vem com a esponjinha. Acabou também. Eu depilo a sua área íntima. Acabou também esse... Eudora se age, acelera o crescimento. E ele acelera mesmo, tá? E tem ação reconstrutora. Faz nascer cabelo pra caramba. Acabou. Essa aqui é a máscara, ali de dentro da caixinha. Acabou esse aqui, os melhores sabonetes da Paiô, retinol vegetal. Um cheirinho de coco. Um sabonete facial muito hidratante, ó. Com retinol vegetal, niacinamide e vitamina E. Hidrata, clareia. Gente, que maravilha, tá? Amei usar. Acabou o lencinho demaquilante da Fran. Keep Me Clean. Ó, acabou. Mais uma tinta. Ó, acabou porque é dos últimos meses, né? Um mês só, tá? Essa é 1.1. Preto carvão. Bem preta essa aqui. Acabou também esse colene, que é um sete óleos poderosos, que é um creme pra pentear quando não tô afim de usar fonte de calor. Eu uso esse aqui, penteio e tal. Acabou também esse tônico maravilhoso para fortalecimento dos cabelos. Tônico de álcool dourada. Esse de semi-hélio grande. Máscara para lábios. Ó, bioáqua. Essas chinesas, tá? Você hidrata os lábios. Esse aqui é maravilhoso, que eu amava dormir com ele, da linha Todo Dia. O capim, limão e hortelã, da Dona Natura, linha Todo Dia. Acabou. Acabou esse aqui, ó, outro disquinho do algodão Tops Vem 100. Acabou. Acabou também esse Gotas Secantes, da Vult Cosméticos, tá? Você vai pingando e ele seca o esmalte natural da unha, que não vai à cabine. Acabou esse sabonete facial, gel de limpeza facial Aviva GQT Fresh. Muito gostosinho. Baratinho, R$ 6,00 e muito gostosinho. Acabou também. Condicionador abacate nutritivo da Adabelle. Derrete o cabelo. Esse aqui é igual uma máscara. É a mesma coisa se tá passando uma máscara capilar, tá? Deixa o cabelo muito nutrido. Impressionante, tá? Derretido, lisinho, lisinho, lisinho. Acabou também. Óleo para banho, eu amo. Linha Seve. Esse é amêndoas e flor de ameixa. Cheiroso. Maravilhoso. Acabou. Acabou também. Ampola de tratamento. Reconstruiu os fios da linha Ciage, Eudora. Recuperação total para cabelos danificados da dona Eudora. Maravilhoso, hein? Nossa, uma pequenininha dessa aí deu pra duas vezes. Acabou corretivo da Mary Kay. Os melhores corretivos que eu já usei na vida, tá? Nem parece que você corrigiu a pele. A minha cor é o Deep Beige. É o segundo que eu acabo desde o ano passado. Desde outubro, setembro. Acabou também. Máscara da riqueza, extrato de caviar, microesfoliante, revigorante, antioxidante, com ácido alurônico para peles mistas e oleosas. Acabou também da linha Cuide-se Bem, o Boticário, faça isso por você. Xampu banana, um xampu hidrata. Gente, esse xampu aqui, você nem botar máscara. Não precisa você botar condicionador. Ele sozinho. Pum, tem exemplo aqui no canal. Deixa o cabelo muito hidratado. Olha quanta coisa que acabou. Acabou também. Desodorante, antitranspirante, todo dia, natura, clareador. E clareia mesmo, tá gente? Muito bom. Acabou também água, micelar, quaterine e rio. Remove impurezas, hidrata a pele, extrato de camomile e ácido alurônico. Cariesima, mas vale cada centavo. Cronos, dona natura, maravilhoso, tá? Nossa, dupla vitamina C. Sérum intensivo, antioxidante, muito bom para a pele. Gente, levinho. Nem parece que você está com hidratante na pele. Acabou também. Matte máscara, boticário, de crescimento. Eu usava junto com o xampu, crescimento da Dora. Esse é boticário. Essa aqui é uma amostra. Eu não sei onde foi parar. Deve estar ali por dentro. Esse é o Luna Illumina. Gente, cheirosíssimo, tá? Usei a amostra dentro todinha. Eu sou a rainha das amostras. Eu uso mesmo. Acabou esse sabonete Andiroba. Eu deixo um pouquinho, que é para eu lembrar que eu usei até o final. Esse aqui trabalha a flacidez da pele. Hidrata bastante a pele madura do corpo. Não é facial não, tá? Esse aqui é do Céu. A caixinha do Céu. Acabou! Ah, tá! Esse aqui eu usei junto com a minha neta Petit, da Dona Avon, Atitude, durante o Rolon. Acabou! Máscara facial Soft Skin Face Mask Revigorante, da Bellefeme. Tá bom? Que vem Cabildo Red Ginseng. E, por último, não mais importante, não menos importante, óleo de banana diamante. Acabou. Até o final eu uso para ajudar a tirar esmalte vermelho, preto. Gente, acabou isso tudo. Tem alguma coisa aqui que você também usa até acabar? Você costuma juntar para você ver o que você acabou? Geralmente eu faço mensal, dessa vez eu fiz assim, juntei vários meses. Mas vou voltar a fazer mensal, tá? É isso aqui, gente. Se você ficou até aqui, deixa aquele like. Aquele like que vai indicar o YouTube que você gostou do meu conteúdo, então esmaga no like. Se você editou uma tag, uma hashtag, uma busca, uma pesquisa, estava sapeando, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, eu sou Thaís Helena. E esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre cabelo, unha, maquiagem, limpeza de pele, hidratação, lábios, unhas, cílios, etc. Se você curte um conteúdo assim, se inscreve no canal, não esquece de deixar um like para arrancar o meu vídeo. E ativa o sino das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificada. Vai nas minhas redes, Instagram Passando dos 40 Blogs e TikTok Passando dos 40. Gente, é o seguinte, tenha consumo consciente, use tudo até acabar, não importa o que você comprou, o que você ganhou, o que foi, use até acabar. É muito gratificante ver isso aqui, que eu usei tudo até acabar, tá bom? Um beijo grande, aquela coisa, tá? Se cuida, se ama, se respeita, se dá o respeito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.